E aí, pessoal, como vocês estão? Olha eu aqui de novo para trazer mais um Nascido ESC para vocês, mais um Tira Dúvidas especial referente à Palavra de Deus, referente à Palavra do Senhor para as nossas vidas. Hoje nós vamos falar sobre a médium e Saul. Isso está lá em 1 Samuel, capítulo 28. Existem muitas dúvidas a respeito dessa Palavra. Realmente Samuel apareceu para Saul? Realmente quando a médium chamou uma feiticeira, quem veio foi Samuel? Foi o profeta Samuel que já havia morrido? Vamos ler alguns trechos dessa passagem e vamos entender se foi mesmo Samuel. O trecho que interessa para a gente, que foi justamente o momento em que Samuel aparece, está lá em 1 Samuel 28, dos versículos 12 ao 14. Eu vou ler para vocês. Vendo, pois, a mulher, a Samuel, gritou em alta voz e falou a Saul, dizendo, Por que me tens enganado? Pois tu mesmo é Saul. E o rei lhe disse, Não temas. O que é que vês? Então a mulher disse a Saul, Vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse, Como é a sua figura? E disse ela, Vem subindo um homem ancião que está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. No versículo 12, pessoal, nós vemos a surpresa da mulher quando percebeu que era Saul. Na realidade, não foi Samuel que impressionou a mulher, a visão de um espírito, de uma pessoa já morta. O que impressionou, pessoal, é que ela reconheceu o rei Saul. No momento em que ela reconheceu o rei Saul, ela ficou com medo, porque sabemos que os feiticeiros eram perseguidos e os feiticeiros eram mortos naquela época, porque era um grande pecado ser feiticeira. E também, se nós vermos toda a parte do diálogo, o diálogo não é feito entre Samuel e Saul, mas é feito entre Saul e Amédion. Quantos charlatões nós vemos hoje, na qual dizem receber espíritos, quando na realidade apenas é um teatro para enganar e roubar as pessoas que estão lá se consultando? Hoje vemos muitos videntes, hoje vemos muitas pessoas que recebem espírito, que na verdade estão fazendo isso para ter ganho financeiro com a coisa. É exatamente o que aconteceu aqui. Se você perceber durante todo o diálogo, você vai ver que Saul conversou com a mulher e a mulher repetiu o que o Samuel, o espírito de Samuel, dizia. Outra coisa que nós devemos ver, Samuel era um homem que nunca disse nada de acordo com a sua vontade. Samuel não fazia como os atuais profetas desse mundo, que por achismo sai dando profecia na vida das pessoas. Samuel dizia apenas aquilo que o Senhor colocava para que ele dissesse e obedecia apenas aquilo que o Senhor mandava ele fazer. Então, partindo por esse pressuposto, Deus não havia falado com Saul em sonho, nem por Urim e Tumim, muito menos por profeta. Então você acha que através de uma feitiçaria, Samuel apareceria e falaria com Saul? Não, o Senhor teria falado com Saul de alguma outra maneira que fosse a correta. Repito, quer seja através de sonho, quer seja através do Urim e Tumim, ou quer seja através de profeta. Então, não é Samuel. O que acontece ali, nós vemos nitidamente uma cena onde uma médium ou se faz passar, ou é tomada por um espírito mau, porque ela serve demônios, então ela pode ser tocada por demônios, pessoal. Então, ela pode ter visto um demônio se fazendo passar por Samuel e esse demônio falou aquilo que todos nós conhecemos, que Saul seria destruído, que Saul seria morto pelos inimigos. Então, fica aqui, não era o espírito de Samuel que apareceu. Não havia como o espírito de Samuel se sujeitar a uma situação assim. Primeiro porque os mortos, eles não vêm falar conosco. Os mortos estão lá, ou estão lá no céu. A história deles aqui na terra já acabou. Nenhum espírito, nenhum, mesmo que ele seja um santo, como dizem por aí, ele não pode interceder por nós com Deus. Eles não estão vendo nada, eles não estão participando de nada que acontece aqui. Assim foi nessa questão com Samuel. Samuel não veio através da médium. O que aconteceu lá foi ou uma sessão de enganação, ou foi um espírito enganando Saul e a mulher. Amém? Esse foi o Nascido Esco dessa semana, espero que vocês tenham entendido, porque a palavra de Deus é muito clara quando mostra que definitivamente podia ser qualquer um, menos Samuel, que apareceu naquela jogada. Não se esqueça de se inscrever no canal, se você gostou dessa palavra. Dá um joinha que isso é muito importante. Compartilhe esse vídeo porque pode tirar a dúvida de alguém que esteja precisando. E lógico, até semana que vem, que eu amo muito a vida de vocês.